Novo, projeto de lei complementar 001, regulamentar e definir no âmbito do município de Aruê, as atividades insalubridárias e perigosas para a percepção do adicional correspondente por força desta lei especificamente. Aos servidores municipais de Aruê, de acordo com a legislação federal e estadual vigente e de outras providências. Projeto de insalubridária, vereador Bebê. Isso vai ser colocado em votação, né? Entra em votação os projetos 002-2020 e 003, que foi apresentado na quinta-feira passada, que dispõe sobre o pagamento adicional de insalubridado no percentual de 40% a todos os funcionários das unidades básicas de saúde da família, abrangendo-se a categoria dos garis por se tratar de um serviço essencial no município de Aruê, que estejam vinculadas aos atendimentos de pacientes sujeitos ou infectados pelo Covid-19, coronavírus. O projeto que tem votação hoje também é o projeto 003-2020, dispõe sobre a suspensão dos descontos de empréstimos consignados em folhas de servidores apelos e inapelos, aposentados e pensamentos da infelição de Aruê, em correspondência dos funcionários do Covid-19, não posso dizer não. Senhor Presidente. Senhor Presidente. Senhor Presidente. E hoje eu estou apresentando um projeto que define as categorias que têm direito à insalubridade em município de Arulias. Esse projeto é a parte de todas as categorias, seja do mecânico, do radiologista, do enfermeiro, do tedista, do médico, do técnico de enfermagem, de todos aqueles que realmente têm direito aos garins, que é uma categoria que tem direito a isso, para a legislação, e até hoje não é dado no município. A prestação do ex-prefeito Zé foi colocada, em prática, para os agentes epidemiológicos, a insalubridade. E de lá para cá foi instituída a lei, foi paga a insalubridade e a gente quer dar o direito que é desses funcionários. É um direito do trabalhador, daqueles que estão expondo suas vidas, seja ele como médico, enfermeiro, como mercante, como motorista de ambulância, ou com qualquer outra categoria. Então peço aos novos colegas a sensibilidade, não é por falta de dinheiro, que o município hoje, graças a Deus, tem muito dinheiro, muito recurso, talvez, não como a gente quisesse, que está vindo por conta de uma pandemia, mas que seja aplicado e dado a quem realmente tem direito a esse recurso. Os próprios que não agem a saúde, eles saem de suas casas, muitas vezes escondem as suas vidas. Essa semana nós vimos o médico, filho do ex-prefeito de Pocinhos, de Carlos Passos, que faleceu. Quer dizer, ele pegou a doença lá no trabalho dele, salvando vidas. Então, diante disso, meus amigos, nós temos que desapegar, não a outro tipo de qualquer coisa. Então peço a vocês a sensibilidade de que a gente aprove esse projeto, dê direito a todas as categorias do município, que têm direito a insalubridade, para que eles possam ser ressacidos de um erro ou de uma injustiça que vem sendo praticada aqui em vários municípios, mas tem muitos municípios que já pagam a insalubridade, já tem essa lei em vigor. Então, esperamos que a Arruinas, a ser escritada dos próprios colegas vereadores, e a gente aprova esse projeto, que é de suma importância para o funcionalismo do município de Arruinas. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da companhia do Fisco, bom dia a todos, principalmente a quem será beneficiado por o tamanho desse projeto. E ontem eu falava com uma técnica de enfermagem, que não posso falar o nome, que ela pediu para não falar. E ela falava sobre o assunto, e também sobre a preocupação depois de passar por essa casa, sobre a sanção do exército. E queria dizer que já lemos quinta-feira, já entramos até em discussão, também sobre, e, novamente, posicionar favorável a um projeto de tamanha importância. E eu acho que um projeto desse, todos os vereadores diriam, até subscrever sobre ele, que é um projeto grande, é um projeto que se traga diretamente aqui em escalão e em frente com os coronavírus. E vossa excelência também apresenta outro, que é permanente, é a insalubridade. Insalubridade é essa que eu já cobrei aqui, em anos anteriores, para os condutores de ambulância. E hoje a gente pega um abrangente maior, um projeto esse, que já era para ter sido apresentado, volto a dizer, porque é importante. É um projeto que se trata de vidas. Então, quem está a linha de frente, como tiveram a linha de frente com uma pandemia dessa, os filhos ficam na incerteza da mãe ou do pai, sem poder dar um abraço. Os pais, que têm seus filhos enfermeiros, técnicos, condutores, garis, ficam naquela apreensão de a todo momento a pessoa testar positivo, como alguns já testaram positivo em nosso município, que tiveram a linha de frente. Graças a Deus, outros já curados. Então, isso que eu estou falando aqui não é um discurso, nem é muito menos politicagem. Isso se trata de uma vida, de vidas que serão abrangidas e reconhecidas como projetos deste ano. Então, depois disso, técnicos de enfermagem, condutores, todos que serão beneficiados. A gente aí vai esperar os outros acontecimentos, porque depois de sair dessa casa... Com os apoios dos novos vereadores que ligaram nessa casa de dão, que não seriam... Não teriam a audácia de ser contra um projeto desse, porque trata-lhe diretamente a quem nos colocou aqui, que foi o... Então, senhor presidente, senhor dos vereadores, não tem como. Não tem como. E não tem perdão quem for contra um projeto deste tamanho, porque não se trata de um projeto de lei. Se trata de uma vida, de várias vidas que estão nos dando suporte essencial, além do coronavírus, no dia diário, pois além do coronavírus também temos outras doenças perigosas que podem afetar esses profissionais que lutam diariamente para nos atender nos âmbitos da saúde e nos âmbitos também de manter a nossa cidade. Então, favorável, essa luta é nossa. E agora, depois que sair daqui, vamos esperar para que o executivo, que eu acho que não será possível, vai dar um projeto deste tamanho. Para uma pessoa que, graças a Deus, é religiosa, tem amor próximo. Não pode-se ser contra um projeto do tamanho que a gente tem aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Uma palavra, vereador Lé. Uma palavra, vereador Lé. Senhor presidente, senhor vereador Lé. Sobre o projeto, eu quero dizer, eu não sei o que é, né? E você sabe, vereador não tem poder de botar um projeto em Cristo. Não, entenda a coisa, não é que eu sou contra o projeto. Nós podemos fazer um requerimento ao senhor prefeito, que da maneira que puder, que lhe convenha, que ele ajude o pessoal da saúde, que isso aí é bom, precisa e é necessário. Mas ele é quem sabe, dá condições financeiras do município e nenhuma da gente pode botar um projeto aqui para gerar despenho. E outra coisa, ele vai dizer, eu sei que tem esse projeto, mas, meu amigo, isso é inconstitucional, não pode por isso. E outra coisa, você sabe que foi uma briga de deputados e senadores para que o presidente da República mandasse o dinheiro para cumprir o que não está vindo dinheiro, ou por pouco dinheiro, porque a reparação do país já está doce. Então, presidente, se eu vou dar uma lista aqui para vocês, dá um dinheiro, 60 bilhões, você sabe o que é isso? Todo mundo sabe, o nosso colega de Deus sabe, só se ele tiver tudo, dá um dinheiro através do João errado. 60 bilhões, 10 bilhões foi para o estado e o município da Saúl, 40 bilhões era para a rachada no meio, 40 milhões de deputados para o Rio, com a alabadora do Matéu, ficou com 40 bilhões, e ficou 60 bilhões, 20 bilhões para o município. Aqui chegou, só se fala no local, diz que é o rico de dinheiro, 4 parcelas de 450 mil reais, você sabe disso? Todo mundo sabe. Então, é o seguinte, aí o governo e o ministro da Fazenda disseram, agora eu quero uma conta partida de estado e município, primeiro. Só vou dar o dinheiro quando aquele governador que está devendo, no Banco Mundial, dizer que não, não dizer que vai pagar, vai ter que pagar as parcelas, aí foi quando ele liberou. E mais uma, a conta partida foi essa, você sabe disso, nós sabemos, que até o fim de dezembro de 2021, não pode dar aumento a funcionar, a Côr Celeste sabe disso, não adianta a gente querer fazer malabarinho e dizer para o pessoal da saúde que tem dinheiro demais, vai ter que dar isso e aquilo, eu sei que o prefeito, se tiver essas condições, ele dá o que ele precisa, o que ele pode dar, e o que eles precisam é muito mais do que ele dá, porque realmente eles são verdadeiros heróis, médico, enfermeira, quem trabalha na limpeza, todos eles são verdadeiros heróis, então está na vida, dando o sono, sangue, em defesa de salvar a vida do povo. Agora esse negócio de dizer, no qual a novinha botou um negócio para ele, é assim, cinquenta por cento de aumento, para ele, é assim, aí o outro dia é tanto por cento, tanto por cento, e agora o meu colega tem razão, está vendo, de dizer que é dinheiro demais, graças a Deus, o povo de Marueira sofre, o povo votar, porque ele estimuleu a família Marta para votar, porque tem dinheiro, no tempo de vocês, o povo era tudo infeliz, porque não tinha dinheiro, era aquela polícia desse tamanho, e graças a Deus, aí é dinheiro só para mim, tem dinheiro e não falta dinheiro, então, o povo de votar é onde tem uma redução, o povo está diminuindo e chega muito dinheiro, entendeu? Eu, eu, o seguinte, eu acredito que o novo colega não deve nem botar em votação, primeiro, vale o parceiro das comissões, e nós não podemos botar alguma coisa que é contábil mesmo, a pessoa de consenso, o vereador de consenso, vai botar um negócio, você tem lá, você está rico, alguma coisa dessas, aí pode criar a defesa, você não cobrou uma conta em Maraíba, agora, de onde sai o dinheiro para o prefeito fazer? É que sai o dinheiro, e de onde o governo não está no país? É que sai o dinheiro, e de onde o governo não está no país? Pronto, então você é cobre do prefeito, eu não vou deixar o governo do Estado, O que que eu estou fazendo, não estou cobrando, não vai, eu estou cobrando, eu fico retenido para cobrar, você está sendo contra a classe, que vai para a taxidária da saúde? Não, eu quero... Não, eu quero... Você se abotaria a gente aqui, né? Não, eu não abotaria não, porque não é nada. Eu abotaria sim. Eu quero é que você consiga a conta do Rio para a gente, para a gente para a natureza aqui. Agora, o governo do Estado não tem dinheiro para fazer aquela conta. Aí você compra no prefeito. Aí você... Despreza, que eu não... Não é ocupador dele na desprezão não, se é bom. Você anda no município, onde me deu a cisterna e me deixou intervir de você, do paterno. Feito quando chegar, vai que ele faça isso a dele? Para se fazer as coisas tem que ter despesa. Tem que ter despesa, senão o rei não vai fazer nada não. Porque ele mora, tá. Agora você tem que poder delusar o dinheiro. Delusar o dinheiro. O resto, quando o cara fala do presidente, ele diz, é novo. Agora, deu-me só o dinheiro. Pô, está chegando a terceiro parceiro. Dois, cinco reais. Dinheiro para comprar fazenda também. Agora, parece que ele quer dar dois vezes, mãe. Mas só quer dar um trezeiro. Que o deputado quer de seiscentes. Então, vocês votam, né? Na medida do professor, novamente. Para você entrar, para você entrar. Tem um saldinho. Entendeu? Aí, meu amigo, e você? E você, Daniel? Ele para comprar levo a trinta e cinco reais. E ele para comprar valendo é tempo. Aí, está precisando cuidar do tempo. Para uma coisa é tempo, para outra não. Agora, não para chamar. Agora, não para chamar. Agora, não para chamar. Agora, não para chamar. É federal. O cara fora da prefeitura. Não. Só viria lá para você. Já teve, né? Vai vir para o outro. Fora, fora. Para a recuperação. Não, meu amigo. Velho da minha parte. Agora. Comprou a palavra. Já está em construção. Com a palavra do vereador. 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 Com o convenio do revésico. Bom dia, senhor presidente. Tem mais como ele, o vereador. O projeto de vossa excelência. Vossa excelência dá parabéns. Enquanto outros vereadores encontrariam esse projeto. É uma vergonha. Dinheiro para dar aumento de saúde Para a classe Na área de saúde, ele não tem Mas para comprar livro A 35 reais Mais de 100% de faturamento Tem, para comprar outras coisas Tem, para comprar raios tem Para comprar fazenda tem Mas quando é para Defender a classe Pobre, a classe que precisa De aumento Um aumento melhor A classe da área de saúde Não tem Toda vez Que nós vereadores Trazemos um requerimento Em benefício da população Um projeto de lei Em benefício da população O novo companheiro aqui sempre contaria Diz que não tem dinheiro, tem dinheiro para isso e para aquilo O que é isso novo companheiro? Vamos voltar ao projeto Vamos voltar ao projeto De repente aparece dinheiro aí É só enxugar a máquina da prefeitura Diminuir os gastos Gastos desnecessários que tem aqui em Aroeiras Aqui aparece dinheiro Aroeiras tem futuro Aroeiras tem jeito A Paraíba tem futuro A Paraíba tem jeito O Brasil tem futuro O Brasil tem jeito O mundo tem jeito Mas a corrupção Mas a corrupção A corrupção A corrupção não deixa O problema é esse E o nosso companheiro aqui Está defendendo O querido prefeito Não sei porquê Só apagou sim Só apagou o projeto de lei E prefeito E presta o companheiro Que vota a favor Muito obrigado Com a palavra Para o vereador O aparelho Vereador do Rio Senhor presidente Amigo regadores Amigo que está aqui São a favor do seu projeto Porque quando for um projeto A bem da população O que a gente tem de agradecer Quem paga o projeto E quem aceita o projeto De boa vontade Esse projeto É de grande valer Porque Pode não ser Por que a gente está lutando É É um prefeito Que é presente Para a população De alueiras E E algumas pessoas Pode ser contas Mas eu sou a favor De todos os equipamentos De todos os projetos Que colocam aqui Uma parte Nobre vereador Eu queria Relembrar que Um novo colega Talvez esteja equivocado Nas palavras dele Semana passada Nós apresentamos aqui Ele votou a favor E por que agora Mudou o ponto Voltou a favor O nosso colega Voltou a favor Do projeto Disse que aprovava Foi na tribuna E disse que aprovava Então por que Esta semana Ele mudou o ponto Ele vai ficar Tchau, tchau.